Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, nem mesmo o Minho de Formigas é capaz de parar o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. Sim, queridos ouvintes, eu, Rodrigo Vilela, tive que me livrar de um Ninho de Formigas que se formou aqui no nosso estúdio, mas, claro que deu tudo certo, está tudo limpo, todas elas exterminadas, vamos fazer Ninho no raio que o parta e é hora do que interessa, é hora do nosso programa, episódio 352, começando agora e é claro que a gente gosta muito quando você participa com a gente, então deixem seus contatos, participem com a gente usando a hashtag Programa Bandeirada. Nossos canais de comunicação, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada, youtube.com.br bandeirada, pra você que ouve o nosso programa pelo feed, né, pra você que gosta de agregadores e podcasts, assine nosso feed, is.gd.br, rss, bandeirada. Nosso programa pode ser ouvido também nas principais plataformas musicais do planeta, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts. Pode ouvir também pelo YouTube, claro, pelo IGTV, pra você da Rádio Show do Esporte, pra você da Rádio Esportes Net, além do nosso muito obrigado semanal de lei pra vocês, podem ouvir o programa pelo site oficial de cada web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona pra Android e pra iPhone. Acho que falei tudo, acho que não esqueci nada dessa vez. Bom, vamos começar o programa, né, vamos pro que interessa, que é o programa começando e debatendo os principais assuntos deste fim de semana. Começando com o Eric Von Draxler. Boa noite pra você, Eric, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. E, Rodrigo, vem cá, o que que vem depois disso agora? Vai ser vespas, né? Vai ser duas vespas no quarto que vem depois disso agora? Pô, não brinca com isso, pelo amor de Deus. Sei lá, né, porque assim, se você conseguir achar duas vespas no teu quarto, depois disso você já tá habilitado pra ser o Dr. McLaren. Bate na madeira criatura do capeta, pelo amor de Deus. Não, mas você não tem, tipo, pode parecer, se tiver duas vespas no teu quarto, tu já vai ser piloto da McLaren, velho, porque é pré-requisito. Duelar mortalmente com duas vespas no quarto. Nossa, nem brinca, eu lembro até hoje o Daniel Ritiado com aquela vespa, não passava nem o Wi-Fi engraxado. O Paul Norris. Não, o Ritiado também numa coletiva. Ah, eu não tô sabendo, eu sei que... Sim, teve uma coletiva que ele deu, isso na época de Red Bull ainda, e ele tentou se livrar da vespa, ele atribui, acabou aqui, boa noite, pessoal, e saiu correndo. Boa noite não, boa tarde, né? Eu não lembrava dessa, eu lembrava do... Ah, do Lando Norte, isso é famosíssimo. Destaque inicial, meu querido. Não, o destaque inicial é que faltam duas semanas pra meu aniversário e... Duas semanas não, menos, falta uma semana e meia já, eu tô... Falta uma semana e meia pra meu aniversário e eu não tenho muito o que falar, tô com preguiça e eu tô pau da minha vida. Só isso, mano. Eu me divirto. Carlos Martins, boa noite pra você, Carlos. Destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Bom, então eu vou fazer dois destaques, né, já que o Eric se absteve. Destaque número um. Oito provas, sete vencedores. Acabou o rodízio na Nascar. Destaque número dois. Grid da MotoGP. Tremam. Ele vai voltar. É... Nós avisamos, ele vai voltar. Contrariando o que eu imaginava, ele vai voltar. Mas nós avisamos que ele voltaria. Quando ele falou que ia voltar, ele falou, vou voltar. Vixi... Bom, é o que interessa. Corrida. Nesse fim de semana tivemos... Quatro corridas. Muito boas. Que são as principais corridas desse fim de semana. Começando com a Fórmula E. Fórmula E. Fórmula E, etapa dupla em Roma. E vitórias de Jean-Henrique Verne e Stoffel Vandorni. Que venceram com maestria. Porque foram duas provas muito disputadas. Duas provas bem... Ariscas. Em um traçado muito positivo. Que mudou o seu traçado, né? A Fórmula E mudou o traçado de Roma. Gostei das mudanças. Acho que o Carlos vai falar que gostou também. Que a gente estava debatendo isso no... Na pré-corrida, né, Carlos? Sim, Rodrigo. O único ressalto é aquele bump entre a curva 6 e 7. Uma lixadinha ali deixa o circuito espetáculo. De resto, nada a reclamar. É... Só quem tem a reclamar. Em boa parte mais larga, pra poder ter mais disputas. Aquela parte ali no obelisco ficou legal também. Essa primeira curva ficou muito legal. Deletivo e técnico. Sim, bem técnico. Gostei demais, realmente, do novo traçado. Henrique Verne vencendo. E... Stoffer Van Dorn também levando a corrida a dois. Ele que na primeira prova bateu sozinho. De forma até bizarra, ele bateu. Momento JR. É, mas se recuperou muito bem na segunda corrida, né, Henrique? E... Uma prova pros brasileiros esquecerem, né? Caralho, eu posso usar o rapazinho que tá se demandando de que toda vez que alguém fala um projeto de circuito joga aquela pista do Flamengo? Cara, ele primeiro vai ter que procurar uma equipe pra correr no ano que vem, né? Isso se ele continuar na categoria, porque... Uns passarinhos meio manco por aí disseram que ele vai ser um dos pilotos da Audi na volta ao EC. Aliás, os dois, né? Eu ia falar isso, hein? Lucas de Graça e René Rast. Andaram ventilando, não é nada oficial. Andaram ventilando que eles podem... É... É... Mudar... Mudar de categoria. Ir pro EC. Mudar de braço, né? Vamos colocar assim. Sim. Vai junto com a equipe. Que é uma boa, legal, né? Pelo menos ninguém fica... Parado. Até porque... E tem um outro piloto aí que tá ficando sem emprego e pode voltar também pra casa, né? Oliver Jarvis. Por que não? Sim, também tem isso. Mas o Jarvis é... O Jarvis é a gente que tá jogando aqui. É... Não tem nenhuma posição nem nada. Até porque a Audi anda meio em clima de fim de feira, né? Porque... Deu problema com o de Graça na primeira prova, que é o que azonou a batida do Vandornio. E a corrida terminada em safety car. E na segunda prova, tanto o de Graça sendo acertado pelo Boemi, não teve culpa de nada, é claro. Mas depois o René Rast batendo sozinho. Não é a dele. E aí, povo? Total. Cara, o Rast fazer aquilo não é dele. Não é do feitio dele. E o Lucas, na segunda, o Todol foi de corrida ali. Nada demais. E na primeira, ele teve aquele azar, né? É aquela coisa do de Graça na Fórmula E. O começo dele é claudicante. E não é de dessa temporada. É nas últimas. O começo é sempre claudicante, claudicante. E do meio pro final, aquele tipo... Opa, acordei agora. Modo ataque total. Que ele se recupera de forma incrível. Terminando sempre ali no top 5. Top 5 e top 3 da vida. Será que vai ser isso esse ano de novo? Tenso, viu? Poderia ser a despedida em grande estilo da Audi de fábrica, né? É, mas nada leva a crer que vai ser muito por enquanto. Destaque pra Jaguar. Eric Von Draxler botou os dois pilotos no pódio na primeira prova. E os dois lideram o campeonato. É, Jaguar... A gente mencionou Jaguar no aspecto de Tito, acho que não, né? Na o quê? Nas perspectivas, não, né? Sim. Porque a Jaguar está liderando... Lidera não só o... O piloto, como também as equipes, né? Sim. Quer dizer, a Jaguar chegando... A Jaguar chegando, comendo pelas veradas. Eric Von Draxler que gosta de zoar quem fez humanas. Mas se os dois pilotos lideram o campeonato, óbvio que nos construtores também seria líder. Né? É verdade. É verdade. Cara, olha só. É um passeio, na verdade, Eric Von Draxler. Não, é um passeio, realmente. Tipo assim, já são... Já são quase 20 pontos já diferentes nos construtores. Nos construtores. A Jaguar achou a dupla que se encaixa, hein? Agora vai. Agora vai. Agora vai. É, o Sunbird precisa ir logo, né? Porque ele... Agora vai, eu escuto, desde que o Sunbird estreou no Sport Motor. Até agora, nada. Mas o Sunbird... Mas o Sunbird é aquela, tipo, bola de segurança. Toda a certeza que tem no ano é... Era o show do Roberto Carlos, que agora nem isso mais. E vitória do Sunbird na Fórmula E, né? O queima. Precisa de um título, né? Tá, mas pelo menos ele garantindo vitória. Não é o Nick Heidfell da vida, que controleou centos anos sem vencer nada. É, Carlos Martins, limpa o canto da boca que o veneno tá escorrendo, cara. Pelo amor de Deus, já. Só trago verdade. É a hora do venenoso. É, botar a trilha do venenoso pra ele. Não é bullying, isso é verdade. Ele vai substituir o homencader lá no venenoso do rio. Aliás, a Audi... Aliás, a saída da Audi... O carro de cabelo meio do Amin tá igual. É, deixa eu ficar quieto. É, deixa eu passar rapidinho. Só que a saída da Audi não vai significar uma entrada de uma montadora nova. A DS, que é a parceira da Tetita, ela se colocou à disposição pra fornecer os motores, o trem de força e o que for preciso, se alguma montadora da Stellantis, que é o grupo que ela faz parte, junto com a Alfa Romeo e Maserati, se interessar pela Fórmula E. Ou seja, vai ter uma menos. Porque nada, não existe nenhuma ventilação, nem da funcionária da Copa, de uma dessas duas empresas, de uma dessas duas montadoras, e que elas vão se interessar pela Fórmula E, pelo menos por enquanto. Mas para o futuro, que já existe o interesse de McLaren, e pode ser que a Ferrari um dia venha a entrar. E... A BMW, não. A BMW vai sair como equipe principal, mas ela vai continuar fornecendo o trem de força. Então, a Andretti vai ser... É uma equipe que vai ser tipo assim, vai ser equipe cliente, mas qualquer outra que chegar e quiser um trem de força da BMW vai poder pegar tranquilamente. Muito positivo isso. Na Audi não teve jeito. Segunda corrida... Bom, segunda corrida a gente teve, para mim, o momento pastelão, que foi o Nick Cassidy rodando com... Três curvas. Largou na pole. Terceira curva ele rodou. Aprendeu com o Mazepin, né? Mas ali eu vou colocar assim, sabe o que eu posso colocar no caso do Cassidy? É aquela coisa assim, tipo... Meu, eu tô com a mais linda do baile, cara. Eu não acredito. Aí o cara tropeça no negócio de ponte e cai tudo nele. Parabéns. Sabe aquela coisa do tipo êxtase? Tipo, meu, eu não acredito, eu não acredito. E dá merda. O que você está aprendendo, né? Ele está substituindo o Sunbird na equipe verde. Então, tem uma pressão total. Aquela coisa assim, é um momento, eu vou colocar assim, foi um momento de êxtase para ele, nada mais que o começo de temporada. É um cara graduadíssimo visto campeão de super fórmula. Que ele já fez no Japão, que ele já fez no Japão é covardia. Exato. Mas, cara, não dá para cobrar do Cassidy. É, vamos esperar um pouquinho, mas foi um momento pastelão do fim de semana. Ele não vai se livrar disso. Exato, exato. Entendeu? De sentar onde eu errei, peraí, bom. O Sete Câmera teve um décimo sexto, um décimo segundo, nem vale a pena comentar. Na primeira prova o carro apagou e depois voltou. E o carro é horrível, esse carro da Dragon é horrível. É o carro para andar em último na categoria. Nem a Niu está tão ruim esse ano. E Sete Câmera e Nico Miller estão penando, pagando todos os pecados que eles têm que pagar. Agora, pior na segunda corrida, Eric Von Draxler foi o Norman Ato'o, que perdeu o pódio porque foi desclassificado por uso excessivo de energia. O mesmo problema que já tinha dado uma punição ao Oliver Rowland na primeira prova. Cara, está aí uma coisa que eu juro que eu não entendo. Cara, mas se está no regulamento, os caras não sabem. Oi? Não, digo assim. É um bagulho bizarro. E o meu para explicar para o pessoal é o seguinte, existe um limite de potência. Igual na Fórmula 1, antigamente tinha a quantidade de, vamos dizer, a quantidade de combustível que podia ser injetado no motor. É quase igual. Você tem uma potência X que você tem que usar para alimentar esse motor por segundo, por minuto, a conta deles lá. E você não pode extrapolar esse limite. Você tem um, para não dar uma diferença brutal de desempenho. Mas se sabe, o máximo que ele pode fazer é usar menos. Claro, ele vai andar um pouco mais devagar. Menos do limite ele pode, para tentar economizar a bateria. Ele pode, à vontade, ele só não pode extrapolar acima. Meu, se sabe, para que faz? Pode fazer uma verdade advogada do diabo. Mas se sabe, para que faz, Carlos? Eu vou te explicar. Olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo, tá? Pode ter ocorrido, isso, suposição, deste que eu já trabalhei com negócio de bateria, coisa assim, de ter dado um sobrepico, vamos colocar assim, por alguma, um erro de linha de código, porque esse carro é altamente tecnológico. Sim, mas pelo que o pós-corrida da categoria julgou, não foi o pico. Segundo o pessoal veio me dizer... Não, não foi aquele pico que depois volta ao normal, não. Foi uma coisa planejada, foi uma curva suave de crescimento. E foi justo na última volta. Não, lógico, isso pode acontecer, é uma coisa muito clara. Mas tem gente que reclama desse procedimento. Se ele é errado, é outra história. A partir do momento que está na lei do campeonato, está na regra do campeonato, tem que cumprir. Pô, perdeu um pódio à toa. E fez uma prova brilhante o Norman à toa. Então, agora eu queria ver, ele menciona o artigo 7.6 do regulamento, do regulamento técnico. Sim. E o que é isso? Pascal Verlein herdou o pódio, estava precisando de um pódio, fez uma grande prova, chegou na terceira posição com a Porsche. Através do Alexander Sims também, que fez uma grande prova com a Maíndra. A Maíndra voltando a aparecer entre os primeiros. O Sims andou bem pra caramba. Só o Jake Dennis está mal pra caramba. Mas era esperado, está estreando ainda, né? Classicação do campeonato. Povo, Sunbird, 43 pontos. Mitch Evans, 39. Robin Freundes, 34. Sete Câmara está em 14, com 12 pontos. Lucas de Graça em 18, com 6 pontos. Próxima etapa, circuito Ricardo Tormo, em Valência, 24 e 25 de abril. Alguém tem mais alguma coisa pra falar da Fórmula E? Bom, cara, além do bom desempenho da Jaguar, a vitória do Belga, né? Do Stockham. Acho que não temos mais nada, não. As más línguas dizem que Nick De Vries está procurando um mar pra poder engolir toda a água, porque ele conseguiu zerar. Foi brilhante em adiriar e tenebroso nessa prova. Um no cravo, um na ferradura. Foi na ferradura, exata, né? Não foi ali perto, não. Foi encravado, realmente. Exato. Exato. Vamos mudar a chave, povo. Aqui é pra falar de corrida. Vamos falar de corrida. Bom, teve até fato histórico nessa prova, né? Vamos falar um pouquinho. Agora, da NASCAR. NASCAR, etapa de Martinsville. Corrida que durou dois dias, sim. Começou no sábado, com 42 voltas caiu o mundo. E aí, a prova foi transferida pro domingo. A mesma coisa aconteceu na Xfinity, que nem chegou a largar na sexta-feira. Largou no domingo também. Mas vamos falar primeiro da Cup Series, que teve até Big One. Causado depois um toque entre Chris Boucher. Tá difícil, hein, Rodrigo? Pelo amor de Deus. E o Caio Boucher. Os dois bateram, levaram uma leva de gente junto. Inclusive, Daniel Soares, que ficou muito irritado com adversários. Eu não lembro pra quem que ele jogou a luva. William Byron. Foi no Byron, né? Só que isso aí foi treta um pouco antes. Entre Soares e Byron. É, porque eles estavam no salseiro. É que eles estavam no salseiro, né? Aí um foi batendo, foi levando um monte de gente e acabou. Chris Boucher e Caio Boucher fizeram duas cancelas, né? Quem tivesse atrás, danou-se. Pior do que pedágio francês. Pior que cancela de shopping. Ah, aí é pior. Eu ia falar pior que a do Extra, mas no Extra você consegue passar pelo cantinho. Teve bandeira vermelha, né? Sempre 13 voltas pro fim. E aí vai a diferença pra Fórmula E, porque aquele safety car, se é na Nascar, eles dão uma bandeira vermelha só pra poder terminar em verde. Coisa que o europeu não aprende de jeito nenhum. Vitória de Martin Truex, Junior Eric von Drexler. Acabou o encanto dos vencedores diferentes. O recorde não vem, né? É, mas... Acho que agora a gente pode falar que tem o primeiro classificado pras vitórias de final. Exatamente, né? Não dá pra imaginar, nem tem como 17 pilotos vencerem duas provas na primeira fase, só tem 16. Só tem 26 corridas. São 26 corridas, pelo menos 10 deles, se não me engano, vão vencer duas vezes. É, no máximo. Martin Truex, Junior é o primeiro classificado de fato, de direito e de razão pras oitavas de finais. Pô, mas eu tava torcendo tanto pro Danny Hamlin ganhar, só pra continuar a saga dos vencedores diferente. E curioso, ele é o líder da temporada regular. Sim. Vai passar por pontos fácil. Se conseguir alguém passar por pontos, né, Eric? É, ainda tem isso. Mas que corrida sensacional. Não, mas acho que o campeão do campeão da temporada regular tá muito em vaga. Não. Se 16 pilotos vencerem, o cara pode fazer todos os... pode chegar todas as provas em segundos. Se alguém ganhar a corrida e ele não passa. Que injusta. É, uma coisa bizarra. O pessoal devia ter pensado nisso no campeonato, né? Ah, mas é aquela coisa, né? Não se espera que acontecesse e que vá acontecer ainda. Essa é a tombe de mais 16 vencedores na temporada regular. É que... Sabe por que que fica sempre essa expectativa, Carlos? Muitos vencedores outsiders nas primeiras provas. Então você fica perguntando, cadê os grandes? E você tá vendo o pessoal todo, porque todo mundo começou a se empolgar. Oba, não, o fraquinho, entre aspas, fraquinho, né? Ele ganhou. Pô, eu posso ganhar também. Então os, entre aspas, médios e pequenos estão vindo com tudo pra cima. Ah, mas assim, vamos colocar assim. Outsider que venceu ou quase venceu, eu só vi dois. Não, mas peraí. Mas o que a gente imagina nesse instante... Os demais vencedores são de equipes grandes. Não, ok, mas o que a gente imagina é que, por exemplo, já tivesse Kevin Havik vencido prova, Kyle Busch vencido prova, Brad Keselovski vencido prova, Kant Bush talvez, vencido prova, Alex Bowman vencido prova, não, a gente tem Michael McDowell, a gente tem Christopher Bell, a gente tem o Truex Jr. Ele é o... ao lado do Bell, ele é o único piloto que venceu. Cadê o Remlin? Até agora também não venceu uma prova. Kyle Busch. Ahn, que mais? Cadê a turma da Ganassi? Aliás, o Rossacente... Chase Elliot e... Chase Elliot e... Chase Elliot não venceu ainda também. Cadê o atual campeão? Kyle Busch não venceu, verdade. Você entendeu? Então fica um negócio meio assim e fala, caramba, a molecadinha tá... Eles tão tacando o terror. Quer dizer, menos o Chase Briscoll, o Cole Cunstall não veio pra temporada ainda, o Chase Briscoll não estreou ainda, e o Rossacente tá mais perdido que mudo na bolsa de valores. Sim. Então, mas aí que tá. Foi o que você falou de outsiders. Os outsiders em si, você sabe qual que eu quis dizer, né? O Suárez na última prova em Bristol, no Dirt e o McDowell. Fora isso, vamos colocar Bell, Gibbs, Larson... Mas ninguém esperava que o Bell já fosse vencer uma prova. Mas aí é uma pista que a certo ponto... Vamos colocar aí, que é pra outsiders, que seria o Roval de Daytona. Não, quando eu digo outsiders, Carlos, eu me refiro, e até pros ouvintes que tão junto com a gente, eu me refiro aos que não eram favoritos no início do campeonato. Então vamos trocar, ao invés de outsiders, underdog. Boa, boa, é um termo mais apropriado. É, dentro da Nascar é um termo mais apropriado, realmente. Os underdog da vida, por exemplo, o Bell, entrando em equipe grande, não se esperava dele. Sim. O Larson voltando de uma punição monstruosa. Sim. Onde ele, com o melhor estilo Capitão Nascimento, caiu pra cima. Caiu subindo e conseguiu a vitória. Mas talvez, imaginei que ele fosse demorar um pouco mais pra vencer também. Fez uma corridaça ontem, inclusive. Sim. Foi incrível a corrida que ele fez. Vamos colocar aí. Não se esqueça que daqui duas semanas tem outra que periga vir um outsider vencendo. Um estilo McDowell da vida, que é a Paladega. Sim. Não, mas na próxima já tem Richmond, que é uma pista chatinha. Mas Richmond... Richmond é aquelas figurinhas carimbadas. Oi? Richmond é aquelas figurinhas carimbadas. Ah, não sei. Não sei. Não sei. Carlos Martins 2021 está me surpreendendo por enquanto. Não dá mais pra jogar isso, não, cara. Não dá mais pra jogar isso. Tipo assim, o ritmo é o oval... Não duvido... Não duvido de um Chris Boucher ganhar... Não duvido de um Daniel Soares ganhar a corrida. Não duvido de algum campeão ficar fora dos playoffs. Ah, não. Referente a campeão no playoffs, vai lá. Mas eu acho que nessa próxima prova vai ser aquele meio que joguinho de carta marcado. Não vai ter nenhuma grata surpresa entre os 10, não. E aí, Eric? Cara, é... Eu adorei a prova, tá? Só pra dizer o seguinte. E vale o seguinte. Martin Truex só liderou 20 voltas. Eric Von Draxler, Danny Hamlin e Ryan Blaney juntos lideraram 443 voltas. Os dois juntos. O Blaney, né? O Hamlin e o Blaney. E o Blaney ficou ali perto também, hein? Mandaram uma pena o problema no final. Não, mas tipo assim... O Hamlin vinha pra vencer... Só que aquela parada, né, cara? Você pode liderar a corrida toda, só que a volta que vale é a última. Não, quem vinha pra vencer eu acho que era o Blaney. Tava liderando, já tinha ultrapassado o... 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 O Hamlin. Aí, puf, bandeira amarela. Na última que teve. Aí o Blaney levou a pistola junto com ele. Foi desclassificado. Desclassificado não, né? Foi punido. Foi largar no fim do pelotão. Em Martins, é o fim do mundo. Sabe o que me deu dó? Hum. Cori LaJoy. Ah, não. Tava fazendo uma provinha, ok. Tava ali no top 10, florestando. Chegou no top 10, andando bem. Deu pitch. No pitch se embananou, bateu e ficou por ali, cara. Só se o... Só se o... O Cori LaJoy, só vou ter dó dele o dia que ele vier em público dizer que tá envergonhado de ter apoiado o Trump. Fora isso, o Danis também. Não, mas era assim. Era aquela parada. Primeiro que, assim, o Critics mostrou que, pô, você pode ler na corretora, mas o que vale é a última, né? Vale a volta, ele lhe deu a volta mais importada, que era a última. O Hamlin, apesar disso, ele ainda é um, assim, é um projeto forte pros playoffs. Ele só tem que torcer pra ganhar uma corrida, né? Não, mas assim, ele abre 76 pontos de vantagem pro Critics Jr. Isso falando em pontuação, tá? Sim, sim. Mas ainda não se classifica. Não, e assim, ele tá fazendo o Nery, que o trabalho dele, pensando nas próximas fases. Exatamente. E assim, e outra coisa, e outra coisa também, na hora que quebra a parte do pessoal que venceu a corrida, já existe uma diferença de mais de quase 120 pontos do Hamlin, que é o primeiro não vencedor em pontuação, pro Chase e Elliot. Sim. A bolha lá embaixo vai ficar muito... A bolha tá apertando, sim, a bolha tá apertando. E tem muita gente boa... A gente foi sendo escuro. É muita gente boa ainda pra vencer. E o desempenho deles nas provas leva a crer que vai ser muito apertado. Porque quem andou muito em Martinsville? Ryan Newman, Eric Jones, andou bem até o carro abrir o bico. É... Bubble Wallace liderou voltas... Até que enfim, né? Com o pneu desgastadíssimo, ele segurou a tropa. Quem que tava no meio do pelotão junto com eles? O Bell tava, né? O Bell que ganhou corrida. Sim, o Bell. Meu. Ó. Promete a Nascar esse ano, viu? Promete pra esse final de... Essa continuação aí, tem muita prova. Tem prova em misto estreando. Estreando, né? Lembrando que assim, essa é a primeira temporada da Nascar que tem... Que não tem o JJ, né? Que o pessoal sempre... Sempre olhava pra ele. E a gente começa a ver um monte de gente que tá... Que tá começando a... Que tá começando a mostrar a que veio. Cara, isso é muito legal da Nascar. Isso é muito legal da Nascar. Tá andando bem em Martins, viu? Quem, Carlos? As Hendrix? Sim. Muito. Larson, Elliot e Byron. Os três andando ali, bem na parte da frente. Em compensação, a Stuart Haas incorpora Terra Samba e Engatia Ré. É, é, é. Que horrível. Ponto e vírgula. Exceto o Kevin. Cara, e ainda assim o Kevin Havik fazendo das tripas coração. Porque ele também não tá essa... Essa chocolícia toda, não. A carcola toda. Sim, mas aí que tá mesmo ele chamando o carro de pedaço de lixo, uma merda, ele tá fazendo milagre. Que, aliás, de Nihaz, covarde, devia ter emprestado na parede quando você ganhou o título e a equipe prestou mais respeito com meus funcionários. Foi covarde também. Cara, eu não sei qual que é a do Kevin, cara. Ele, tipo, ele tá se apoiando, em certa hora, se apoiando no título de 14, tipo, eu sou o cara ainda aqui, quem manda aqui sou eu. Exatamente. Tem uma escola de samba que fez isso, ficou mais de 30 anos sem título. Tá na hora do Tony Stewart, tipo, oba, vou casar de novo, mas amor, dá uns 5 minutinhos pra mim. Deixa eu ir lá na fábrica trocar umas ideias. Kevin, chega aqui. Fecha a porta, joga na parede, tipo, seu filho de uma rapariga. O negócio é o seguinte, o Dini pode ser covarde, mas eu não sou. O papo aqui é mais embaixo. Eu ia falar isso. E o Tony Stewart, aquele jeitinho meio... Meio manso de ser, né? Simpático, tão simpático quanto um camelo faminto. Exato. Não, pelo amor de Deus, não. O Kevin Hive que tá uma decepção completa. Tão bem-humorado quanto um diabético sem 12 horas de comida. Não, então, aí eu quero ver o que ele ia responder. Se os funcionários dissessem depois pra ele que, nossa, quem tá sentado nesse banco é um monte de lixo. Ah, tá. Né? O Hive que anda tendo muita aula com o Ibrahimovic, né? Metido a sabe tudo, mas nunca ganhou porra nenhuma. É... Falo mal mesmo. Quem não tiver aí, foda-se. É... É... Xfinity, vitória de Yoshiberi. É muito bom saber que o Yoshiberi ganhou corrida. Sabe por quê? Eric Von Draxler. É o carro que o Paludo vai usar. Em mais algumas provas. Então é muito bom saber que o carro é competitivo. Quem sabe, Miguel Paludo, não traga uma vitória. Aí vai, né? Com certeza. A Xfinity teve também o Noah Gragson chegando em segundo e ele levou o Dash for Cash. 100 mil doletas no bolso. E teve o lance lamentável do Greg Aldin saindo na porrada com o Joe Graff Jr. À toa. Aí não dá, né? É NASCAR, né? Fazer o quê? É NASCAR. Infelizmente... É NASCAR, mas tem hora que eu... Ah, mas tem hora que enche o saco, né? Toda hora brigar, toda hora bater. Eu sou o macho, eu vou sair na porrada com os caras. É. Ah, vai. Agora, só uma coisa. Ele... Ele volta em Richmond. Aquela provinha do ano... Aquela uma por ano. Quem? Dei um Júnior. Sem suspense, Carlos Martins. Por favor, não deixe nossos ouvintes... Dei um Júnior. Que eu conheço algumas figuras que gostam de ficar... Faz o suspense e fica esperando você perguntar quem é. Não, já emenda logo. Dei, ô Júnior. Vai correr na Xfinity. Ah, tá legal. Não, mas peraí. O Richmond é a truck só? Não. Xfinity também não? Peraí. É Xfinity, amiguinho. Peraí, eu abri o site e não vi Xfinity na... Olha que bobalhão. Eu abri o site da Nasca e vi os dois bobalhão aqui. Devia tomar um bate-bife os dois até dizer chega, viu? Que coisa ridícula. Próxima prova da Xfinity... Ah, não. É Taladega, próxima da Xfinity, ô Carlos Machins. Não, peraí, peraí, peraí. Pô, eu estou abrindo o site da Nasca. Se algum ouvinte vier falar que eu tô mentindo, vai tomar porrada. Vinte e quatro de abril. Taladega pra Xfinity. Uai. Bom, eu vou rever aqui os alfarrados. Se tá escrito na Nasca, quem sou pra dizer o contrário? É, olhei pra conferir ainda, pra ler na... É Richmond. Próxima semana é Richmond. Próxima semana é Richmond, na Trunk, né? Isso, na Trunk, na Cup e na Trunk. Trunk, não, foi... Falou com a Xfinity, amigo. Errou o meu. Falou bochinha. Caquinha. Mas será que ele não vai correr na Trunk, de repente? Mas ele pode correr na Trunk. É, e daí, né? O que vai ser interessante. Mas é que normalmente ele corre... Normalmente ele corre pela... Pela Xfinity com patrocínio da Hellmanns ainda. Pois é. Virou maionese isso. Vamos lá, então. Essa é a feitação, né, filho? Essa é a feitação da... É, é o meu. Da Cup. Da Cup, rapidamente o... Mas voa que estamos atrasados. Oi? Voa que estamos atrasados. Então, beleza, então. Com uma vitória temos Logano, Larson Blaine, Byron Bell e Michael McDowell. E por pontuação, Danny Hamlin com 3,79. O Chase Elliott, 2,60. Kevin Havik, 2,53. Chris Loves, 2,44. Kyle Busch, 2,12. Austin Dillon, 2,09. Hickstein Housin, 2,02. Chris Busch, 1,92. E Kurt Busch, 1,90. Pela Xfinity, cabe mencionar que nós temos Austin Singlet com 2 vitórias. O Ediel Mendiga. Aí, com uma vitória vem. Ediel Mendiga, Maia Schneider, Justin Algaier, Ty Gibbs e Josh Berry. O resto... O resto é pela pontuação. O resto é a pancadaria de sempre. É, os memes rolando aí. Estou com preguiça de falar e já estava atrasando para variar. Mas tem muito nome brigando também na Xfinity. Bom, que teve muito tempo que a Xfinity era sempre aqueles 12 que passavam de fase. Todo ano tinha os 12 selecionados. Agora não. Agora os caras vão ter que se esgoelar um pouquinho mais. Intervalo, né, povo? Vamos para uma pausa. Daqui a pouco a gente está de volta.